Bom, pessoal, parece que Lula não desistiu da presidência da Vale. Desistiu de Mântega, mas não da presidência da Vale. Olha só o título da matéria. Lula usou Mântega como bode na sala, diz revista. Bom, quem está acompanhando as matérias, os informativos nos últimos dias, tem visto a insistência de Lula em emplacar Mântega na presidência da Vale. Bom, a gente sabe que a razão disso daí é uma forma de controlar a empresa. Mas Fagundi, a empresa é privada. A empresa é privada, está fora do alcance do governo. E é exatamente aí que está o x da questão. Por isso entra Guido Mântega, um aliado do governo, na presidência de uma empresa privada. Ou seja, diretamente o governo não pode influenciar. Mas Guido Mântega seria essa peça no tabuleiro que ligaria a empresa a Lula. E aí a empresa viraria, mesmo sendo privada, mesmo sendo privatizada, viraria um cabide de empregos para o governo Lula. A Vale é muito extensa, gente. O governo até hoje não se conforma com ela ter sido privatizada nos anos 90. O governo perdeu um espaço muito grande aí no que se diz respeito cabides, negociações, que é uma empresa que ele não pode usar para negociar cargos com o Congresso. No entanto, a entrada de Guido Mântega seria essa porta, né? Porém, não deu certo. A Vale teve queda na Bolsa de Valores, perdeu mais de 40 bilhões de reais em valor de mercado. Teve também os investidores que colocaram o pé na parede, disseram, não, se botar o homem aqui a gente vai suspender os investimentos. Enfim, deu rolo danado. Bom, Lula recuou, a Vale voltou a subir. No entanto, no entanto, ainda há uma intenção de Lula emplacar alguém que tenha um alinhamento ali com ele ainda. E é triste porque a gente olha a imprensa hoje calada, gente. Calada. A imprensa, quando Bolsonaro colocava nomes técnicos em estatais, que é direito do governo, criticavam o cara. Diziam que o cara estava querendo interferir na estatal pulando de tal. Bom, a gente está vendo agora, gente, Lula querendo interferir numa privatização, na empresa privada. E o silêncio da imprensa, ó. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ative aí o sininho das notificações. Marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem chave Pix. Seja você um patrocinador do nosso canal e apoie o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20h30min. Aqui o seu comentário ganha voz. E no final da descrição, o link para o nosso Twitter. Você tem todas as matérias. Não perde nada na plataforma. Ou pode encontrar a gente lá no Busca, digitando arroba Brasil Notícia 83. Vamos lá? Na manhã deste sábado, 27, a revista Oeste publicou matéria com o título Lula usou mântega como bode à sala. Bom, o recuo do presidente Lula de emplacar o ex-ministro Guito Mântega na presidência da Vale foi, presta atenção, negociado com o conselho de administração da companhia, que assinou com outro cargo ao aliado do petista, diz a Folha. Significa que ele não vai mais entrar ali na presidência, mas vou emplacar ele como conselheiro. Ele vai entrar. Não como o Lula queria que ele entrasse. Mas ele vai. Mas calma que Lula não se conformou ainda não. Segundo o jornal paulistano, uma ala do Conselho da Mineradora entende que é melhor negociar um candidato de consenso. No entanto, como mostramos, Lula ainda busca uma saída honrosa para Mântega. Agora o presidente deve indicar um nome menos marcado para a presidência da Vale. Entenderam aí? Surgiram os últimos dias os nomes de Murilo Ferreira eleito para a presidência da Mineradora em 2012 com apoio de Dilma Rousseff e de Luiz Henrique Guimarães e ex-presidente da COSAM. Esse nome é COSAM, você já ouviu por aí, né? Lula desistiu de emplacar Mântega na presidência da Vale diante da reação negativa do mercado e da sociedade. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também passou a falar que o presidente nunca iria se dispor a interferir politicamente no comando da Vale. Bom, os esforços de Lula na Vale. Por que ele teria tanto trabalho, gente, se ele não ia interferir? Só por amizade à Mântega? Os esforços de Lula na Vale. O Conselho de Administração da Vale se reúne na próxima quarta-feira, 31, para tratar da sucessão no comando da companhia. A Previ tem dois dos três assentos no Conselho de Administração da Vale. Nesta semana, o governo Lula intensificou seus esforços para indicar Mântega para a presidência da Vale. Auxiliares do presidente e sócios privados chegaram a elaborar um plano em que Mântega ocuparia uma cadeira no Conselho de Administração da Vale, mantendo o atual presidente Eduardo Bartolomeu no cargo por um período de mais um ano. Mântega foi inabilitado em 2016 de assumir cargos públicos pelo Tribunal de Contas da União por conta de sua participação nas pedaladas fiscais do governo Dilma Rousseff. A decisão, porém, foi suspensa no ano passado por determinação do TRF-1. Aí é a matéria. O Antagonista e a Folha São Paulo e Oeste, mais o Terra Brasil Notícias. Lula desistiu do Mântega, mas tem dois nomes na parada de sucesso aqui ainda. Tem dois nomes na parada de sucesso. Murilo Ferreira, que já foi presidente da Mineradora em 2011, com o apoio de Dilma Rousseff, do PT. E Luiz Henrique de Guimarães, ex-presidente da COSAM. Esses são os dois nomes aí que podem ser indicados por Lula para ocupar. Então você vê, ele desistiu do Mântega, mas não desistiu da presidente. Se fosse Bolsonaro, a gente estava vendo a mídia dando chibatada até umas horas. Você ia até ver um cabra vestido de romântico com chicote na mão. Tome-lhe peia. Mas, enfim. Comentários para a gente finalizar a matéria. Idemar Tomaz, bom dia, que Jesus tenha misericórdia do nosso país. Amém, meu irmão. Bom dia para você também. Tensão, gabinete de Alexandre Ramagem, mais um a se tornar alvo da PF. Tá aí. Rosa Maria V, olha ela. Aonde esse desgoverno coloca, a dedo apodrece. Só não apodrece o dedo, Rosa. Mas o resto... Pressão de Lula para indicar Mântega contribuiu para a Vale perder 38 bilhões de valor de mercado. Olha só. É o governo Lula, gente. Governo Lula. Show de bola. Bom, tá aí, gente, a matéria. Daqui a pouco a gente volta, mais informações. Fiquem com Deus. Fui. Fui. Fui.